As festas na Santa Igreja são designadas pela Cátedra de Pedro, pela Cátedra Infalível de Pedro, com o intuito de nós prestarmos culto, adoração, ação de graças, reparação, petição e, portanto, um culto de louvor e, ao mesmo tempo, de benefício para nós. Mas a liturgia da Igreja nasceu muito de acordo com as circunstâncias. Como nasce a liturgia da Igreja? A liturgia da Igreja nasce nos seus primeiros tempos cultuando os mártires. E ela, a própria liturgia eucarística, vai se organizando em função dos mártires que a Igreja ia tendo em quantidade com o passar do tempo. E, portanto, de acordo com uma necessidade daquele momento, porque ao cultuar os mártires, diz-nos a doutrina católica, a Igreja incentivava, fazia com que as pessoas se sentissem mais apoiadas pela própria liturgia, a não renegar a fé em circunstância alguma. Mais tarde vem um período de calmaria, os martírios são debelados pela própria ação da graça e entra-se numa certa paz. Aí, então, a liturgia começa a cultuar os confessores, as virgens, as viúvas, inclusive, e que entram em certo grau de santidade e a Igreja vai se enriquecendo destas e daquelas figuras. Depois vem as festas de Nossa Senhora, então começam estas e aquelas, e assim a liturgia vai se fazendo sentir e vai entrando por um caminho que é orgânico, é de acordo com as necessidades, de acordo com as conveniências do tempo. Quando diminui a reverência ao Santíssimo Sacramento, e isto já na própria Idade Média, há toda uma circunstância histórica que leva à constituição de uma celebração eucarística própria e uma adoração ao corpo sagrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo das espécies eucarísticas. E por isso vem a festa de Corpus Christi, a festa de Corpus Christi nasce assim, quando o fervor vai diminuindo por causa de todos os erros propagados pelo jansenismo e, portanto, a parte mais sentida da Santa Igreja Católica vai definhando, aí surge a festividade do Sagrado Coração de Jesus, porque havia já uma frieza rigorista do jansenismo que estava medrando por todos os cantos e era preciso animar as pessoas ao amor de Deus novamente e à esperança da salvação eterna. E nós temos esta festa, esta festa da realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo Rei, em função da liturgia, porque a liturgia é quem toma isto como o término do período, do ano litúrgico e coloca esta festa. Pio XII, numa encíclica que ele escreveu com as primos, diz algo muito importante que nós devemos reter para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de todos os dias. Ele diz, mais que os solenos documentos do magistério eclesiástico, mais do que os solenos documentos do magistério eclesiástico, têm eficácia para formar ao povo nas coisas da fé e elevá-lo às alegrias interiores da vida, às festividades anuais dos Sagrados Mistérios. Então, as festividades postas pela igreja ao longo do ano litúrgico são mais importantes do que os próprios documentos do magistério eclesiástico, ou seja, documentos infalíveis da igreja. Ele vai dizer ainda nessa mesma encíclica, os documentos, a maior parte das vezes, só tomam em consideração os poucos homens instruídos. em troca, por outro lado, as festas comovem e ensinam a todos os fiéis. Então, as celebrações litúrgicas ensinam a todos, enquanto que um documento é útil para quem tem cultura para alcançá-lo. Mais ainda, ele diz, os documentos só falam uma só vez, uma só vez os documentos falam. e as festas, por assim dizer, todos os anos perpetuamente. Mais ainda, ele diz, os documentos tocam a inteligência, convencem a inteligência. As festas, por outro lado, não só tocam a inteligência, mas também o coração e, em síntese, o homem inteiro. Então, Pio XII, na encíclica, diz uma verdade, que é uma verdade da igreja, que as festas fazem um bem para as almas muito maior do que os documentos infalíveis emanados da Cátedra de Pedro. Porque, sendo homem alma e corpo, evidentemente que ele necessita, não só da instrução intelectual, doutrinária, mas necessita também de uma exteriorização daquilo que é a pura doutrina, para que ele seja acolhido não só na sua inteligência, mas também na sua vontade e na sua sensibilidade. Ademais, as festas trazem esta vantagem extraordinária, que as graças próprias àquilo que está sendo celebrado, descem com mais superabundância naquela ocasião. Então, se se trata de celebrar o Natal, as graças do nascimento de que o menino Jesus trouxe, quando mostrou-se em seu corpo, sangue, alma e divindade à Santíssima Virgem, e ela o viu pela primeira vez, ela recebeu graças extraordinárias naquele momento. Pois bem, aquelas graças são dadas quando, por ocasião do Natal, nós celebramos a cerimônia de Natal. os reis magos quando visitam Nosso Senhor, não no presépio, mas ainda em Belém, e visitam Nosso Senhor, portanto, em uma casa, e tem o menino Jesus nos braços e recebe aquelas graças todas. Nós participamos das graças que eles recebem quando nós celebramos a festa deles. e, assim, a festa de Cristo Rei, festa de Cristo Rei, festa de Cristo Rei, nos traz graças. Mas nós temos uma coisa curiosa, é que não se diz festa do Espírito Santo Rei, nem se diz festa do Padre Eterno, Rei. São Rei, enquanto Deus, sim, mas, para ser Rei dos homens, era preciso que ele fosse homem, porque aí o título lhe cabia perfeitamente. E, encarrando-se, ele, já, de si, tem esse título, porque ele é homem, mas é Deus. há uma tal ligação, há um tal entranhamento entre a natureza humana e a natureza divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, estão tão estreitamente unidas por um laço tão forte que ele não tem uma personalidade humana, ele tem só uma personalidade divina, ele é unido na sua natureza humana e divina, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. E é, portanto, tal que tudo o que ele possui enquanto Deus é concedido ao homem que está unido com ele nessa união hipostática. Entretanto, uma vez que ele assume a natureza humana, a glória dele seria enquanto homem maior se ele conquistasse esse título de rei. E ele que esteve junto com o Pai e junto com o Espírito em toda a obra da criação, portanto, a obra da criação é inteiramente dele, quando ele assume a natureza humana, era indispensável que ele tivesse a glória dessa conquista da realeza entre os homens através da redenção. Ele podia ter operado a redenção com um simples ato de vontade, ele ao nascer sorrindo para Nossa Senhora podia dizer de seu interior Pai, aqui está o sorriso de um ser infinito igual a vós. Pai, eu vos ofereço este sorriso que estou dando agora enquanto bebê para minha mãe Maria Santíssima, eu vos ofereço este sorriso para a reparação de todos os pecados do gênero humano e todas as ofensas que vos foram feitas. Pai, eu com isso opero a redenção para a qual eu vim enquanto missão. Aqui está o meu sorriso. Pronto. Feita a redenção do gênero humano com um sorriso. Com um sorriso ele teria redimido o gênero humano. E, entretanto, ele permitiu que passasse, ele enquanto homem, passasse por todos os tormentos da paixão. Porque são tormentos inelarraveis. não havia nada mais a acrescentar em matéria de tormentos. Porque todos os tormentos que eram possíveis, ele sofreu. Uma vez que ele sofreu todos esses tormentos para fazer, para cumprir uma missão que ele podia ter cumprido com um sorriso, quantas e quantas vezes a humanidade não deu o título de rei para este ou para aquele por causa de uma vantagem natural. os judeus em certo momento estão se sentindo diminuídos em relação aos outros povos. Porque os outros povos tinham reis e eles não tinham reis. Então, eles pedem a Samuel um rei. Há toda aquela discussão entre Samuel e eles, a fúria de Samuel contra eles, etc, etc. E, por fim, chega a hora de escolher um rei. Como é escolhido o rei? porque havia um judeu que tinha 30 centímetros a mais de altura do que os outros. Chamava-se Saul. Saul se sobressaía na multidão porque estava com 30 centímetros a mais do que todos os outros. E esse deveria ser o rei porque tinha 30 centímetros a mais. Agora, é bem, eu não vou contar de outros reis. Deixemos a história de todos os outros. Qual é o rei que tem uma personalidade divina? Qual é o rei que é Deus e homem ao mesmo tempo? Qual é o rei que tem a sua alma na visão beatífica desde o momento em que é criado? Qual é o rei que teve a ciência infusa desde o momento em que foi criado? Qual é o rei que tem uma origem divina e que, portanto, se perde na eternidade? E que pode-se dizer autenticamente filho de Deus? Qual é o rei que dá o seu sangue assim pelos seus súbditos? Qual é o rei? Então, ele é rei autenticamente rei por todas as prerrogativas que tem e mais pela conquista. Então, nós, nesta festa de Cristo rei, nós temos essa maravilha de panorama teológico substancioso e substancial como queiram, um panorama cheio de bênçãos, cheio de graças, por onde a magnificência que existe nele enquanto homem e, mais ainda, enquanto Deus, mas nesta união entre a natureza humana e a divina e pela conquista dele na redenção, nós temos uma festa para encerrar o ciclo litúrgico, o ano litúrgico e, para, assim, fazer com que nós participemos dessa manifestação de grandeza dele. Nós vamos conservar esta linda perspectiva das graças que caem sobre nós em torrentes, em torrentes, neste dia, nesta festa de Cristo rei. As leituras de manhã, os salmos, os hinos, sobretudo, e depois esta liturgia cheia de princípios e de revelações magníficas. Eu não sei se não é uma das festas mais lindas esse término de um ciclo litúrgico com Cristo rei. Eu não sei se não dessem graças especialíssimas na linha de uma compenetração nossa sobre a nobreza que levamos em nós pelo fato de termos sido batizados, confirmados na graça de Deus pela Cris recebido a Eucaristia, quantas vezes recebemos a Eucaristia e ainda por cima disso uma vocação. Quão nobre somos nós. Quanta compenetração devemos ter dessa nobreza e quanto devemos nos encher portanto de alegria nesta data em que nós comemoramos Cristo rei que nos faz príncipes todos príncipes princesas feitos por ele nosso Senhor Jesus Cristo bem diz o São ele retira o pobre do lixo e os faz assentar com os nobres e é isso somos nós esses somos nós porque nascer com o pecado original é nascer com as marcas do lixo e ser limpo dessas marcas e colocado na mesa com ele que mais queremos nós pois tenhamos essa compenetração bem gravada no fundo da alma e não nos deixemos levar pelo sentimentalismo pelo romantismo pelos ismos todos vou aqui agora falar dos egoísmos dos caprichos todas essas loucuras que nossa natureza decaída muitas vezes tanta paixão tem não não deixemos levar jamais por tudo isso tenhamos uma única e exclusiva admiração admiração por aquilo que nosso senhor nos deu sermos nobres de que corte da corte dele ele rei e nós príncipes princesas se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos comente e compartilhe com seus amigos não